Tem novidade no centro de Prudente, nós estamos com a Jéssica inaugurando hoje a Chic Make na Gurgel, localização privilegiada. Jéssica, fala tudo o que você vai oferecer aqui. É isso mesmo menina, hoje Prudente está recebendo mais uma loja de preço único 10 reais aqui na frente da Energiza, um ponto bem fácil de localização, temos make, temos biju e a loja toda com preço único de 10 reais. Todo mundo convidado, então fala o endereço para a gente aqui, Jéssica. Nós estamos aqui na Doutor Gurgel 328, todo mundo convidado para vir para cá, vem conhecer. Você tem centenas de produtos, preço único para qualquer ocasião, para o dia a dia também, para a festa, para a maneirada ficar cada vez mais linda. Temos sim, temos vários modelos de bijuterias a preço único também de 10 reais e diversas maquiagens com várias marcas e tudo com um precinho único de 10 reais. Obrigado e sucesso! Obrigada!